Sim, Zé, o que nós vamos fazer agora, gente? Porque assim, a gente, nós estamos numa ilha E na ilha Só tem o hotel Pra gente, assim Ficar É que é pra descansar mesmo E aí Não tem mais nada pra fazer Na ilha tem Aqui no hotel tem piscina Aí tem a praia Tem um bar O bar há pra que horas? Nove, né, eu acho Nove Tem um restaurante pra jantar Que abre que horas? Vamos jantar agora, né? Tem academia 24 horas Ih, é isso E tem nós Agora nós vamos ter que descobrir O que nós vamos fazer aqui nessa ilha Jogar vôlei Jogar vôlei Legenda por Sônia Ruberti